Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Já foi, já foi. Mas, Léo, por exemplo, o Edu que saiu do Cruzeiro, jogador extremamente limitado. Agora que ele saiu do Cruzeiro, eu poderia falar, eu menti aqui, eu provocava, mas não, jogador limitado. O Gilberto eu acho muito melhor do que o Edu. Teve uma boa passagem para o São Paulo também, né, Léo? Eu mudo o termo limitado para características específicas. Eu acho que é um jogador que dentro da área ele consegue demonstrar isso durante os anos. Consegue resolver, foi lá, para aquilo que ele foi contratado, ele resolve. Agora, se você quiser um jogador que vai driblar, que vai sair da área, que vai colocar velocidade, vai imprimir ritmo, realmente o Edu não é esse jogador. Então eu troco limitação por características específicas. No chat do Autor Asportes no YouTube, está aqui o Daniel Silva dizendo que gostou dessa contratação, Celeste. Baita contratação. Hã? Baita contratação. Baita contratação. Juntando com Wesley, Nicão, Bruno Rodrigues, que a gente não sabe se vai ser titular ou não. Até gostaria que tivesse sequência, mas tem a disputa pesada ali. O Stênico está no sub-20, está voltando também. Matheus Davó, Matheus Vital e o Davó. Então realmente ali na frente ficou bem competitivo.